Como é que estão os números da Covid-19 aqui no nosso estado? Paraíba registrou, infelizmente, 47 mortes por Covid-19, tá? As vítimas cada vez mais jovens, como estamos vendo todos os dias. Tem uma idade aí entre 23 e 91 anos, mais 1.311 novos casos da doença também foram registrados e a taxa de ocupação de leitos está em 88% aqui em João Pessoa, em Campina Grande, 73% e no sertão 89%, todo cuidado é pouco, viu gente? Março foi o mês mais fatal deste ano na pandemia aqui no nosso estado, né? Foram quase, na verdade, desde o início da pandemia, né? Foram quase 1.250 mortes por conta da doença no estado todo e é um número alto demais, né? Esperamos que nunca mais isso se repita. Graças a Deus recebendo vacina, as pessoas se imunizando, voltam a dizer o que eu digo aqui todos os dias. Você que tomou a primeira dose, por favor, pelo amor de Deus, vá tomar a segunda, proteja o seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, tá? Leva ele aí num postinho, nos locais de vacinação, porque é importante. Hoje não, hoje está suspensa, volta amanhã a vacinação, tá bom? E às 11h30, não, às 12h30 no Povo na TV, a gente vai dar detalhes amanhã, tá bom? Porque no sábado também tem programa. Tchau. Obrigado.